Olá, eu sou Erika Karpuk, estamos aqui no nosso canal queridinho Ekatub com ideias baratas, fáceis de fazer, sustentáveis, lindas pra você deixar sua casa mais bonita, mais feliz, gastando pouquinho Pra quem não sabe, eu amo cozinhar principalmente cozinhar pros amigos e aí receber os amigos em casa antigamente na minha cozinha de concreto pra quem não se lembra, eu tinha uma parede imensa lá de lousa então lá eu escrevia recadinhos e tudo mais só que aqui como eu não tenho, bolei um mini quadro lousa pra deixar recadinhos e o menu do dia quando eu receber os meus amigos aproveita pra se inscrever se ainda não for inscrito e não deixa de clicar aqui no sininho pra receber as notificações se gostar do vídeo, já aproveita e dá muitos joinhas e compartilha com os amigos, tá bom? Pra quem já conhece a minha cozinha de concreto lembra-se da lousa enorme que eu tinha quem não lembra e quer relembrar tem aqui no link da descrição do vídeo e nos cards também bom, eu amo lousa as crianças adoram lousa e eu acabei de fazer o vídeo do Decor Express da Rossana que foi um ateliê e lá eu mostro como fazer um quadro de avisos com uma moldura antiga que ficou super legal e lá eu até indico falando que eu ia mostrar no próximo vídeo então é esse vídeo aqui, tá gente? e aí olha só da Rossana é uma moldura dourada e lá eu coloquei cortiça esse daqui ele tem um fundo de lousa que é o que eu quero escrever então tô considerando este quadro aqui uma mini lousa e vou ensinar pra vocês vale toda a customização possível aí tudo vai depender da moldura que vocês tiverem aí pra customizar, tá bom? o que a gente vai precisar? uma moldura que eu usei um Elkatex e tinta essa moldura eu comprei nas Casas André Luiz por 3 reais Érica, o que é a Casa André Luiz? tenho certeza que a galera vai perguntar aqui já vou adiantar aqui que eu tenho um post lá no meu blog falando sobre as Casas André Luiz na verdade é sobre o bazar de imóveis antigos e algumas dicas de como você conseguir preciosidades no meio de um monte de coisa entulhada que ninguém consegue achar eu consigo então dei minhas dicas lá pra vocês vou deixar nos cards aqui facinho pra vocês acharem é uma moldura antiga tive que lixar tinha umas etiquetas, cola lixei pintei com tinta spray fosco e aí assim aqui já tinha um douradinho eu dei uma melhorada no dourado com spray também e aí pra dar um charme com um charme hashtag Casa Da Érica pra combinar aqui com a decoração eu pintei esse friso aqui de pink neon que tem tudo a ver comigo minha cara eu aproveitei essa moldura e o que ela me propiciava com o design dela pra dar um jeito nela e deixar ela mais legal esse fundo aqui ele não existia né eu comprei a moldura sem nada aqui sem vidro sem nada sem fundo então eu coloquei um fundinho de Okatex vou mostrar aqui pra vocês esse ganchinho aqui ele tava ao contrário na verdade ele tava aqui a gente trocou ele de lugar pra ele ficar na vertical né antes ele ficava na horizontal e tá pronto gente é muito fácil aí assim olha só essa opção que legal aqui eu vou riscar né vou fazer ele de lousa ainda ó não usei ainda hein tá virgem não usei vou usar com vocês só que olha só que lindo também que fica com a cortiça essa cortiça aqui gente ela já tem olha que interessante eu acabei de descobrir tá ela já tem uma cola mas se você achar uma cortiça e ela é bem grossinha também ela não pode ser muito fina senão você vai colocar um pin aqui ele não vai grudar tá não vai fixar ela já tem uma cola mas se você precisar também se você achar uma cortiça que não tenha cola põe uma cola de contato que super resolve agora já posso criar o meu menu especial aqui fazer os meus convites e vocês já podem aproveitar a ideia e criar o quadro lindão pra vocês usarem aí em casa e assim o legal é que eu vou usar na minha cozinha mas é legal deixar no lavabo é legal deixar na porta de entrada o importante é ter o espaço pra deixar recadinhos pra quem você for receber e também deixar pros seus convidados deixarem recadinhos pra você que é muito legal esse é mais um projeto feito pra vocês aqui direto da hashtag casa da Erika espero que vocês gostem que tenham gostado e não deixem de participar do nosso grupo lá no facebook sensacional que é o hashtag casa da Erika é só buscar fazer a busca no facebook várias ideias pra inspirar todos vocês espero que tenham gostado esse vídeo não deixem de curtir se gostaram e aguardo vocês pros próximos aí que tem muito mais coisa pra acontecer e aí e aí Legenda Adriana Zanotto